E aí, vocês encaram? E aí, manos, beleza? Como é que vocês estão? Mano, seguinte, hoje, estando lá na pista, né, como sempre, o André vai colar lá também. Bom, e eu não tô com nenhum objetivo, vou querer mandar uma triquzinha lá da hora, tô pensando numa linha aqui também. E vamos ver o que o André vai querer mandar lá e tal. Vou gravar do mesmo jeito que eu gravo sempre, tá ligado? Sem objetivo nem nada. Mas vura lá, velho, é isso aí. Ó, tô aqui com essa p***, tirar o game de novo. Eu vou tirar o game de novo, a revanche que ele tinha pedido, porque a última vez ele, né, foi loser. E vamos lá. Vamos lá, só p***. E aí, tá gravando? Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Vai, vai, vai. E aí, tá gravando. 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 Opa! Opa! A little bad boy, I'll tell you on top! There's better! Opa! 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 Aplausos Qualquer coisa Quase O que foi? tomei Aplausos Aplausos e não deu outra porquê a minha avó afundou o trio iraquitano Ah, ta assim Ignorância Esta assim agora? é ignorância Nervo ciático A batida ai Eu errei minha trick A batida ali Vai a batida ai Não volta, eu errei Encostei ali Quase que eu mato vocês Ai caralho Não, é que negócio, eu acertava Eu derrubava a câmera Ou errada, eu decometava bem Nossa Pronto Fiz o que eu queria já Se você estiver errando a trick Vindo pra cá, você acerta a trick Indo pra lá, quer ver? Quer ver que eu vou acertar ele pra lá? Olha o trânsito do nada Olha o trânsito do nada Olha o trânsito Está acertando pra lá Olha o dia, taqueado Não deu certo Descomprovado Manda, manda, manda Ele nos brilhos 3x3 3x3 Não Não, 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 isso não vale Isso não vale Valeu não Peraí Primeira vez que uma aliança machuca minha mão Olha isso Ó, a aliança machucou minha mão Não, 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 não Eu vou ter que acertar Ó, o cara já está dando a mão já, velho O cara já está dando a mão, vai lá Não, eu vou acompanhar você pra acertar essa Eu vou te acompanhar E você vai acertar, vamos, vai Eu vou te acompanhar Eu vou te acompanhar Tem mais um, tem mais um Tem mais um Vamos mais um, vamos mais um E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó 2 a 0 Bebe água lá 2 a 0 Ele é Ó seguinte Vai ter mais né não vai ficar por isso não 2 a 0 não significa nada Tô morrendo Você tá bem mano? O que que você tem? Coronavírus É isso aí esse foi o game beleza Que que você tem a dizer Tô cansado de ser ruim Vai ter mais game então Não vai ser só esses dois não E é isso aí vamos continuar o rolê aqui Não esquece de passar no Instagram Do Guys Uma ventaneia do E o Gabriel ele perdeu Porém ele vai ganhar um refri Porque ele tá sem internet Não sabe quanto tem no Pix Amiga passar as coisas aí Você paga refri pro centro Pô eu vou tomar copyright Carpet Carpet Tomar copyright velho Vê que vai pegar a doida? É eu não tomo coca Não coca? Não tomo coca Mano Pega de prato Durante Também Não tomou coca Seconda ceksin Teu Não tomou coca Não tomou coca Não dá A dor o cara perde o game ganha o refri bom mano esse foi o rolê hoje foi mais de boinha domingão também né velho e eu tô indo lá beber água que a gente vai vazar minha câmera tá suja e aí agora sim é isso aí rapaziada hoje não tá chovendo hoje tá só não esquece o link na descrição do andré no insta dele é isso aí rapaziada não tinha uma questão nós eu não tenho é rede social com a semana de social é isso aí rapaziada valeu falou e até mais é brincadeira né velho ó mano chovendo de novo velho ah não e hoje não é lá velho de novo mano hoje ainda nós olhou assim ficação que a gente falou vamos embora eu falei vamos se eles querem no clube se nós vamos tomar chuva bem antes pelo menos agora a gente tá na metade do caminho velho já morreu tudo ahhh ainda bem que a chuva tá fraquinha e outros guarda-chuva de novo porque tem que andar com guarda-chuva se não molha meu shape eu vou ter que já armar ele aqui velho e aí